Eu quero tentar fazer uma cena com você, atuarmos juntas, no quadro Roleta de Gênero. Bom, vai começar, vocês estão estacionando o carro na mesma vaga, valendo. Valente. Aqui, senhor, aqui, senhor, vem, 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 vem. Senhor não, senhora. Aqui, senhora, vem, senhora. Ai, gente, é tanta petulância a maneira como certas pessoas falam comigo. Novela de época. Posso parar meu cavalo aqui, senhor? Ora. Ora, pode entrar com o cavalo aqui. Ora, é pônei. No meu caso é pônei, pode ir. Escuta, você viu, você está chegando, está muito cavalo hoje aí para o evento. Ah, tem cavalo, não, tem bastante, tem burro, tem bastante coisa, mas pode parar, está tranquilo. Novela mexicana. Sabe o que aconteceu, carajo? O que passou contigo, Maria Milha? Eu sou a minha filha de você, mas eu sou a filha de você, mas eu sou a filha de você, mas eu sou a irmã de mim em si mesma, carajo. Eu me confundi a mim mesma, da minha árvore, já me olhou. Carajo, como o tempo deste acelo? Ai! 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 Medieval. Pois... Pois... Pois eu te travo para um duelo. Tirou o teu de dentes? Pois que seja, então. Estou só com uma faquinha de cozinha, merda. Agora sim! Dragão, vem! Um grande escudo, um grande... Novela bíblica. As pegadas. As pegadas nossas no chão. Sim. Do deserto. Sim, eu sabia que palavras das pegadas, as pegadas... De Jorge, versículo 12 e 13. Ah, veja! A estrela guia! Onde está? Onde está? É muito amplo o céu. Eu acabei de perder de vista. Ah, meu Deus! Uma estrela cadente! Uma estrela cadente! Filho de uma estrela general! O pequeno Davi acabou de nascer. Espera, Davi! Não era você o Davi? Tá. Ok. Eu quero dizer-te uma coisa. Sinte. Eu tenho uma... Eu tenho a marca da promessa. É horrível, mas eu tenho! Veja, veja! Eu preciso que você leia a mensagem subscrita da palavra da promessa. Eu leio. Ela está profetizando que... Que o mundo será visto pela escuridão. Eu acho que... Tudo vai se fechar. E a vida nos pregará pregas. Acho que... Esse foi o rolê Tanny Gêneros! E nós voltamos normalmente. Agora não bastasse essa potência maravilhosa que você era musical. Você também sempre foi muito prodígio da dublagem. Eu entrei cantando. Eu entrei fazendo o teste cantando. Ah, você vai fazer... O menino faz falando, você vai fazer cantando. Então essa foi a porta de entrada. Mas depois comecei a dublar e não parei até hoje. Explorando essas vozes maravilhosas que você faz, como é que você falaria as seguintes frases? Tô com um baita comichão que me empolou toda na virilha. Tá parecendo um pinho. Eu tô com um baita comichão que me empolou toda na virilha. E... E tá parecendo um pinho. Quando te vejo, me dá uma moleza e meu coração acelera. Acho que é dengue. Esse eu conheço. Esse já existe. Essa pessoa é bastante observadora. Observe bastante. Sou bastante observadora. É isso. Eu sou uma família. Nós somos observadoras. Eu sou uma família. Todas nossas famílias somos bastante observadoras. Fata, posso fazer uma observação? Já fiz. Obrigado. Posso? Eu posso? Eu sou uma observadora. Eu posso fazer uma observação também? Tá. Eu sou Virgínia. Eu vi as Chaves. Maravilhoso. Maravilhoso. Agora, a sua carreira, a sua trajetória artística, Anjos dos Treze, você também integrou a reedição da Tuma do Balão Mágico no Domínio Legal. Você migrou pra concorrência, participou do show de calores de Raul Gil. Migrou pra concorrência. Foi tudo. Foi um ótimo... Mas se inscreveu no Raul Gil, é difícil, porque assim, primeiro que são... Assim, tinha a pessoa mais... Falar que mais bombou a Maísa, que é genial, e sei lá, Robson dos Anjos, que também é muito talentoso, mas assim, até então é... Eu vi um sorriso no canto de boca. Engraçado, eu queria um pose. Dos Anjos? Robson Anjinho, não? É, Robson Anjinho, não é dos Anjos? Não sei, acho que não. Robson Monteiro é o nome dele. Eu chamo de Zanjinho, Anjos. Dos Anjos? Você é incrível demais.